Olá tudo bem com vocês continuando aqui falando sobre as plantas atualização do jardim e tá assim aqui as plantas eu coloquei aqui a Jade vou ficar falando o nome de todas algumas eu posso estar falando para estar falando alguma coisa alguma mudança mas vou falar o nome de todas não essa que precisa estar aqui é a dracena ela tava lá no sol como eu falei para vocês as dracenas se cultivam pode ser cultivada no sol sim meia sombra ou sombra a minha aqui é essa daqui é eu tenho na chácara eu trouxe muda dela é a dracena vermelha e faz um tempinho que ela tá tava nesse vaso aqui ali no sol pega só ali eu trouxe para cá porque ela não tava se desenvolvendo parou no tempo então aqui ela se adaptou melhor ela tá olha o tamanho que ela tá tá com novas folhas ela tá bonita porque aqui ela pega meia sombra um pouco de sol um pouco de sombra lá ela tava se queimando e parou eu coloquei aqui ela gostou se adaptou aqui o problema é que tem os francesco balde e mais suculentas aqui que eles são do sol e não gostam de meia sombra né mas elas estão bonitas por enquanto as suculentas eu tava pensando em tirar daqui essas suculentas e deixar só a dracena a dracena vermelha mas por enquanto elas estão bonitas olha desse lado aqui o francesco balde ele é uma suculenta pendente eu acho linda essa planta fácil também o cultivo dela é que velha croma também aqui ela gostou deu flor olha deu flor acho floral já secou gostou se ela ficar se eles ficarem bem aqui não vou tirar daqui aqui desse lado mas a dracena gostou olha outra folhinha olha que linda e aqui está as demais plantas que eu coloquei trouxe da chácara mudinha esses pinheirinhos também nasceu aqui ó a flor de leopardo olha a gente dentro de um vaso é semente olha aqui dá para acreditar o pé de manga no vaso pé de manga aqui no vaso olha e mais aqui do lado a outra planta não vou falar o nome para não ficar muito extenso o vídeo deixa eu vir aqui desse lado aqui dá para filmar o melhor a dracena outro dracena aqui tem que fazer a manutenção do jardim de novo tem matinhos lá atrás esse daqui é mato olha ele mato que machuca a mão tem espinhos tem que fazer a manutenção e essa dracena que ela é linda ela é toda variegata e ele é par dessa daqui muda ela veio junto a dracena verde e tem essa daqui que é toda variegata e mais aqui aqui temos as pendentes e lá mas pendente olha essa pendente que interessante e ela veio aqui ela desceu aqui eu coloquei ela aqui em cima olha ó ó e desse aqui vem aqui vem aqui vem aqui e ela tem raízes ó as raízes dela cheio de raiz ó se ela pegar na terra ela vai se alastrando na terra é uma ponta pendente mas ela também é uma planta rasteira e ela ela caiu aqui ela tava toda caída aqui e ela chegou nesse vaso aqui do pinheirinho e ela tava se já ela estava se plantando ali no vaso já e eu ergui ela e coloquei aqui ó ela tá grande tá cheio de brotinhos aqui no pé dela é muito linda ela é uma suculenta também pendente aqui ó e traz tem mais plantas e temos aqui também um jardim vertical e as peperômias já compartilhei com vocês vídeos anteriores falando sobre jardim e essas duas espadas de são jorge eu coloquei aqui um brotinho também eu acho linda essa planta e essa planta foi que se adaptou ali na sala ela gosta de sol sombra da minha sombra ela gosta e aqui a orquídea da terra tá aqui ó mas brotinhos aqui ó e aqui ó e olha que linda a amaranta e porque amaranta aqui que é da sombra amaranta e olha aqui o pinheirinho a palmeira chamé dória são três pouquinho dá para falar né e está aqui assim atualização das plantas no momento e aqui ó falando aqui das ameocuca ela tá com broto aqui ó um broto desse lado e aqui também tem mais um broto eu coloquei carvão aqui olha e ela gostou do carvão dificilmente a planta que não gosta de carvão dificilmente ela gostou e tá assim atualização das plantas aqui na área dessa parte aqui atrás tem mais é assim e os pendentes lá e tá assim atualização das plantas aqui da área e no momento e essa outra espada de São Jorge ela tá com muito brotinho olha que gracinha e ela tá brotando e tem mais uma outra lá também olha lá tem outra plantinha de São Jorge lá no vaso no vaso e essas plantas aqui atualização das plantas nessa parte aqui tem outras plantas aqui atrás mas eu vou deixar para outro vídeo para o vídeo não ficar muito longo desse vídeo por hoje é só você que gosta de plantas se inscreva no canal deixa seu gostei ative o sininho para notificações de novos vídeos cada vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado do vídeo enviado tá você que gosta de plantas que aprecia a a natureza deus abençoar todos vocês e até o próximo vídeo dificilmente alguém que não gosta da natureza que a natureza é bela natureza deus criou e a natureza é vida e até o próximo vídeo tchau tchau